Um sonho, o sonho de um corpo perfeito. E este estudante é exatamente Clemerson, 22 anos de idade, desde os 13. Ele usa anabolizantes e agora, agora, no anabolizante aumenta a massa muscular. O que aconteceu? Aos 13, 22, 9 anos os anos, ele teve uma falência múltipla de órgãos e acabou morrendo. E eu posso lhe dizer que eu conheço desse assunto porque eu, com a equipe da Record, fizemos uma longa, uma longa busca sobre a compra de anabolizantes. E essa busca pelo corpo perfeito vai matando as pessoas. Eles chegam a usar produtos de cavalo, produtos veterinários, para que aumente o corpo. E tem um, eu conheci um policial federal, chamava-se Barroã, do Rio de Janeiro. Ele acabou morrendo também por essa questão de anabolizantes e acabou tendo problemas graves de fígado, como esse aqui, rapaz, que acabou morrendo. Põe no Cidade. O sonho era ter o corpo perfeito, musculoso. Mas o desejo trouxe consequências sérias para a saúde deste rapaz. Clemerson Gustavo dos Santos tinha 22 anos. O estudante morreu vítima de complicações no intestino por causa do uso excessivo de anabolizantes. Foi muita dor. Não urinava, não fazia necessidade. E foi até exaperar ele e aconteceu o que aconteceu. Não teve jeito. Segundo a família do jovem, Clemerson começou a usar esses produtos ilegais aos 13 anos. E dois meses antes de ter uma crise de apendicite, ele passou a aplicar os esteroides mais de uma vez por dia. Parecia um vício. Todo dia eu dava uma ou duas bolhadas e eu brigava comigo com a disso. Entre os produtos que o rapaz usava estão estes frascos de anabolizantes sintéticos, de vioral e injetáveis. Até remédios de uso veterinário o universitário chegou a comprar. O desejo de ficar forte era tão grande que o estudante montou no quintal de casa esta academia. Era aqui que ele passava boa parte do tempo, sozinho ou com os amigos. Clemerson morava com os pais em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte. Cursava o segundo ano de engenharia elétrica. Mas queria mesmo era se tornar um fisiculturista. A família do estudante espera que a morte precoce do rapaz sirva de lição para outros jovens, que ainda insistem em usar os anabolizantes. Preste atenção nesta cena. Esta é a nossa produtora. Ela está prestes a encontrar um personal trainer conhecido em São Paulo. Logo, o professor bombado aparece. Prazer, tudo bem com você? Tudo já. A conversa informal acontece na porta de uma academia. Dentro e não pega celular, eu estou esperando uma ligação. Ela diz ao homem que é modelo e trabalha com eventos. Quer um corpo mais sarado. Eu covo R$ 40 na aula. Tá. Eu covo R$ 40, fecho o pacote por mês e ele vai renovando por mês. Mas assim, eu tenho dificuldade pra conseguir músculo, assim, não sei. Perna. É, perna. É, a dificuldade é isso, né? Ele faz propaganda do próprio serviço. O tipo de físico que você quer, isso pra mim é fácil de fazer. Entendi. Porque eu passo alimentação, passo alimentação. E logo oferece mais do que malhação e dieta. O professor diz que a nova aluna nem precisa consultar um médico e nem mesmo fazer exames. E ele arranja tudo para ela. Mas como que consegue os anambulizantes? Eu arrumo pra você. É, depois eu vou ver o que eu vou passar, acho que o Winston tem um comprimido. Eu não sei porque eu não tenho comprimido. Porque o injetável... Ah, que bom. Você tem medo de agora. É complicado injetar. Não dá pra você aplicar, então fica meio difícil. Então, vai sair da vâmula comprimido, na óxia. Vamos vendo. Vamos devagar. Tá, mas também não custa muito caro. Não, não. Vai gastar uns 400 reais, 500 reais. Um ciclo todo, uns dois meses e meio. Ah, é um ciclo. É, é um ciclo. Os anambulizantes são tomados em ciclos que duram um determinado período, que varia de oito a quinze semanas. Existe uma crença entre os bombados de que a combinação de esteróides funciona melhor do que a utilização de apenas um deles, o que pode ser ainda mais perigoso. O professor recomendou um ciclo de dois meses e meio para a produtora. A nova aluna diz que vai pensar e se despede do professor bombado. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Mas por que as garotas se arriscam para ter esse tipo de corpo? Imagens de mulheres assim estão associadas ao sucesso. Corpos esculpidos estão nas revistas. Nos desfiles de carnaval. Nos reality shows da TV. Controla, menina. Vai se machucar. Neste fórum de discussões, os participantes trocam ideias sobre como conquistar músculo. Também é possível comprar anabolizantes. Num link dedicado às mulheres, garotas trocam ideias sobre dietas e ciclos de anabolizantes. Aqui uma garota conta tudo o que já tomou para conquistar o corpão. E confessa, nunca me senti mal com os anabolizantes. Às vezes me senti um pouco irritada. Mas depois passava, sabia que era por causa do que eu estava tomando. Também fala sobre usar testosterona. Tem que saber usar com moderação. Mas nem todas sabem usar o anabolizante com cuidado. Muitas perdem a noção. E de tão musculosa, a bombada vira uma caricatura de si mesma. Centro de São Paulo. O território dos homens placa. Desempregados que tentam ganhar a vida vendendo e comprando ouro. Vales de refeição. Bilhetes de metrô. Mas nosso produtor está aqui atrás de outra coisa. Quer uma receita médica em branco. Ele aborda um grupo de homens placa. E pede a receita. É para minha namorada, para aceitar o anabolizante. Como é que é? Você consegue um em branco aí? Um dos homens pede para o produtor acompanhá-la. Tem uma receita em branco no esconderijo. Eu tenho uma receita em branco. Para o anabolizante do meu namorado. A consulta é muito cara. Só que eu vou ter um em branco, para o carimbado. Eu tenho uma receita ótima. Eu tenho uma receita. Eles se aproximam de uma estação de metrô. O homem mexe atrás de uma lixeira pública. E tira de lá a receita. Aí. Olha, olha. Eu paro com o meu bolso. Paro com o meu bolso. Eu vi que eles estão aqui, né? Depois eu vi que eles estão aqui, né? Eu vi que eles estão aqui. Eu vi que eles estão aqui. Esse aqui é seguro mesmo? É seguro. Pode ficar. O homem dá detalhes de como conseguiu a receita. Fala que o médico tem conhecimento do esquema. Só você preencher ela e nós... É? É um médico mesmo. É, é do hospital aqui da Santa Casa. Da Santa Casa? Aí ele passa para vocês? Passa, talão fechado. Passa isso daí, passa de falta, passa de missional. Ah, ele vende o talão para vocês mesmo? Vende para nós. Ele vende por quanto cada uma mesmo? Vinte reais. Faz pegar bastante e faz até o suficiente. Vinte reais cada folha dessa em branco, com carimbo. A receita é da Santa Casa de São Paulo. Carimbado o nome do médico. A gente vai tentar agora falar com alguém aqui no hospital, de preferência alguém da direção, para esclarecer essa história. Chegamos na porta. Fomos informados de que era preciso procurar a assessoria de imprensa da Santa Casa de Misericórdia. Vamos até o prédio onde funciona a tal assessoria. Obrigado. Eu conversei com a assessora de imprensa e ela achou esse papel muito parecido com o que é usado na Santa Casa de Misericórdia. Portanto, realmente pode ter sido extraviado de lá. O médico existe, está registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, mas não pertence ao quadro desse hospital. Fica a dúvida, será que ele sabe que o nome dele está sendo usado ou ele estaria sujando o nome dele, participando de um esquema em que estaria ganhando no máximo 30 reais por receita em branco? Um dos aspectos trágicos dessa história são os médicos do mal. Profissionais que por um punhado de dinheiro vendem bombas, mesmo sabendo do risco de explodir uma série de doenças no organismo. Com uma câmera escondida, a produtora foi encontrar um desses doutores que vendem anabolizantes para academias. Vendem anabolizantes para moças que querem turbinar o corpo da noite para o dia. Ela usa a mesma história que contou para o professor Bombadão, aquele lá do início. Você se lembra dele? Diz que é uma modelo que trabalha com eventos, precisa ter um corpo bonito. As mais gostadoras, as mais fortunas conseguem trabalho com muito mais facilidade do que eu, por exemplo. O médico parece um professor de academia. É puro músculo. Ela diz que também quer ficar sarada. Eu queria ser mais... eu queria definir, ter músculos. Primeiro, o doutor Bombado diz que ela precisa comer proteína. Normalmente, uma pessoa tem que comer 1,2 gramas a cada quilo de peso de... E 80% da população não come isso. Indica suplementos alimentares. Como se fosse cada um bife. E, finalmente, de um jeito meio científico, comenta que existem certas substâncias que aceleram o processo. Eu tomo insulina, que se chama GH, que se chama testosterona. Isso seria o... seria o anabolizante ou não? Qualquer substância que aumenta o metabolismo é anabolizante. Ele diz que existem várias maneiras de tomar a droga. E como que toma isso? É injetado? Em gelo transdérmico, em gota, em comprimido. Tem de vários tipos. Em injeção, em supositório, em comprimido vaginal. O médico admite que também já tomou anabolizantes. Não dá, né? Pra ficar forte bem, fazer esse tipo de coisa assim. Já. Não tem um pouco nada. É mesmo? Ótimo. Você nunca tomou nada? Não, não tem um pouco nada. A produtora vai embora com a recomendação de fazer um exame de sangue antes de tomar anabolizante. Aguardo você. Tá bom. Um flagrante. Você não tem medo, cara, de aplicar isso, não, velho? Não. Meio nenhum. E qual a sensação? A sensação é normal. A injeção em plena praça já diz tudo. O rapaz está disposto a qualquer risco. Quer uma aparência forte. Na linguagem dos atletas de academia, malhados. Conhecemos esse jovem 40 minutos antes da aplicação do anabolizante. Chegou pra mão no dia, malhado. As academias são abertas. Qualquer um pode usar. Nesses ambientes, é fácil encontrar quem está disposto a colocar a saúde em segundo plano. E o verão em primeiríssimo plano. Nosso produtor puxa uma conversa. Diz ao rapaz que procura uma academia para iniciar os treinamentos. Tem pressa. Quer resultados. Ficar esbelto. Curtir o verão. Está chegando o verão aí, né? Vê se eu consigo secar o corpo. Sem saber que está sendo gravado, o conselho não demora a aparecer. Anabolizantes, claro, para acelerar o processo. Onde que vende isso? Normalmente tem lugar que vende. De repente tem pessoas que vendem e tem medo. Só vende para colegas da academia. Mas é tudo escondido. Isso aí é proibido, né? Você toma? Eu? Não. Tem que tomar uma que... Dê mais uma reduzida aí nas dorinhas. Na barriga, né? Na barriga, isso. Tem várias. E vocês sabem onde vende isso? Não sei, alguém escorre. Mas assim, é que eu falei para você, entendeu? É proibido. Tem que ter tudo escondido isso aí, porque senão os caras pegarem. Quem pega? A polícia? A polícia, o pessoal do Inúcio. Do Inúcio do Mênico. Eu estou comendo uma ou duas vezes na semana. A gente dá muita espinha, dá furúnculo, dá... Que a pessoa tem diarreia, porque não está com isso. Entendeu? O risco é bem maior. De tumores, há disfunções no fígado. Há mudanças de comportamento, como agressividade e depressão. De problemas de colesterol, a redução dos testigos, a infertilidade. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ainda alerta para riscos de problemas cardíacos. Você vai vendo, nesse momento, nesse momento, a polícia apresenta esse sujeito que foi, ele foi preso, acusado, acusado. Ele foi acusado de violentar uma moça. A moça saía com um currículo debaixo do braço em busca de um emprego. Ele percebeu, simulou que falava no celular e aí disse que estava contratando vendedoras. A mulher escutou, se aproximou e disse ter interesse na vaga. Ele marcou um encontro. E aí, quando ela chegou, ele ameaçou a vítima e a violentou. E a polícia, agora, o encontrou. Põe no cidade. Eu vejo alguém parecido. Eu fico com medo. Eu saio para o terminal também, que eu trabalho, né? Eu tenho que passar para o terminal. Eu fico com medo. É ruim. Já se passaram quatro meses, mas as marcas da violência sofrida pela jovem de 18 anos continuam na memória. Ela foi agredida e estuprada em abril desse ano, quando procurava emprego. O suspeito, preso depois de investigação da Delegacia da Mulher de Goiânia, é José Carlos Leal de Souza, de 29 anos. O primeiro encontro de José Carlos com a vítima foi no terminal Praça. Lá, ele reparou que ela segurava um currículo nas mãos. Ele, então, pegou o celular, fingiu ligar para alguém, dizendo que estaria contratando pessoas. A jovem, ouvindo aquela conversa, se interessou e falou para José Carlos que estaria interessada em ser contratada. Ele, então, anotou o telefone dela e, mais tarde, ligou, marcando um novo encontro, dessa vez, no terminal Praça da Bíblia. Aqui, logo que chegou, José Carlos disse que teria uma arma dentro da bolsa e obrigou a jovem a embarcar em um dos ônibus. Ela não sabia, mas seria violentada. Eu pensei que ia morrer. Sei lá, pensei que ia me matar, jogar meu corpo para lá, não sei. A polícia chegou até o suspeito depois de juntar uma série de fatos e por meio de um boletim de ocorrência registrado pelo próprio José Carlos. O suspeito disse trabalhar como pintor. É casado há cinco anos e tem dois filhos pequenos. Ele não tinha passagens, foi preso em casa, no setor Goiânia 2, e nega ter cometido o crime. Eu não estrupei ninguém, está me acusando aí. Eu agora vim falar para o meu advogado, verificar certinho, fazer o exame, certinho, que eu não tive nada com essa pessoa. Para a delegada do caso, José Carlos agiu friamente. A jovem tenta seguir uma vida normal, conseguiu o emprego de vendedora, mas tem medo que José Carlos volte para a rua. Não sei o que vai acontecer, né? Não sei se pode ser solto, vai me procurar. Não sei. Me dá a imagem do tiroteiro. Assim você me mata do coração, meu filho. Dois tiros desse eu morro. Você vai vendo troca de tiro num dos mais, mais conhecidos morros da história do país, que é o morro da estação primeira de Mangueira. Uma troca de tiros, um homem foi morto pela polícia. A polícia disse que ele era trapicante, o tiro comendo solto. Você vai vendo, vai ter protesto. Vão tocar fogo na polícia com um tiro e fogo de verdade. Põe no cidade. No acesso à comunidade da Mangueira, a correria de policiais era muito grande. Um policial militar relata, a equipe está encurralada e sendo atacada por traficantes. Muito tiro na rua e cara aí, na Mangueira. Granada em cima da Guaritão aqui, ó. Teve um rajadão de acate agora pra cima da gente, granada e tudo. Conhece, conhece, mantenha-se abrigado, mantenha-se abrigado. Chegou no reforço, chegou no reforço. Um morador acabou baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estava armado. Mas os moradores dizem que ele não tinha envolvimento com o tráfico. Em protesto, os moradores tentaram interditar aqui a rua São Francisco Xavier, colocando fogo em pneus e latas de lixo. Agora, nesse momento, algumas pessoas sacaram fogo em pneus aqui na São Francisco Xavier, bem em frente à Mangueira, próxima à Rádio Oeste. O trânsito já é bastante complicado, os policiais militares chegaram aqui nesse momento. Olha só, os carros estão passando em uma pista, ainda com muito medo. Os moradores tacaram fogo numa lata de lixo, olha só, em pneus, para interditar essa rua em protesto. Aqui na rua Visconde de Niterói, alguns motoristas, olha só, estão parando, voltando na contramão, carros e ônibus, por conta dessa troca de tiros que está acontecendo aqui no meio da rua, bem em frente à comunidade da Mangueira. Tumulto e correria, os moradores protestaram contra a morte do morador. A polícia reagiu e ocupou pontos estratégicos da comunidade. O policiamento está reforçado aqui na rua Visconde de Niterói, alguns carros são parados, revistados aqui nesse momento na rua, depois desse tumulto. O clima ainda é muito tenso, os policiais estão reunidos aqui, conversando, vendo o melhor ponto para eles ficarem na comunidade, já que o clima é bem tenso lá em cima ainda. Os moradores passam aqui também muito apreensivos nesse momento. E a questão é uma só, não é possível que a polícia entre nesses lugares onde 5%, se tanto, são bandidos escondidos e 95% são pessoas trabalhando, ganhando a vida e que não tem oportunidade de morar em outro lugar e depois se habitua tanto que nem vontade de sair tem. Eu conheço o Morro da Mangueira como conheço a palma da minha mão. Resumo o que acontece, não pode entrar polícia trocando tiro. A prisão de um traficante não vale a vida, não estou dizendo nem que esse cara que levou tiro, se ele é morador, se ele é traficante, eu não sei lá. Mas, o principal disso é, não é possível que saia dando tiro para qualquer lado podendo atingir uma pessoa que não tem nada a ver com isso. A prisão de um não vale o risco do que toda hora acontece, que é gente que não tem nada a ver com isso e acaba morrendo. Nesse caso aí, ainda não se sabe. Me dá a imagem do preso, por favor? A polícia encontrou esse homem aí, ó. Vai vendo a prisão dele. Ele é um matador, um matador profissional, um matador em sério. Ele já matou 20 pessoas, matou 20 pessoas, era procurado, já tinha várias prisões, mas a polícia não conseguia recapturá-lo. Mas a polícia recaptura e o que vai acontecer? A polícia recaptura e a justiça já já solta. Põe no Cidade. Saiu, 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 correu, correu aqui na frente. Correu, correu, a nossa equipe chegando. Vamos lá, vamos lá, filho, vamos lá. Olha só, corre, corre da polícia aqui na frente. Área completamente cercada na direita. Suspeitos estão sendo abordados. Área completamente cercada, policiais militares e civis. Nossa equipe, nesse exato momento, acompanha os policiais militares, 15ª CIPM, guarnições também da P2, setor de missões especiais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, policiais nesse exato momento, policiais recebidos a tiros. Policiais recebidos a tiros, guarnição na 15ª, guarnição chegando no apoio. E a nossa equipe acompanha com exclusividade. Policiais militares, 15ª CIPM, comando do Major Carlos Humberto. A informação de elementos, elementos fortemente armados. E a nossa equipe acompanhando de perto. Muito cuidado e cautela nesse exato momento. Uma grande operação da polícia militar. A informação que a polícia tem de uma casa, movimentada pelo tráfico. Aí na frente, policiais militares, da 15ª CIPM. Tem um aí, tem um preso na frente aí, olha só. Pinote aí, Juca. Na frente ali no chão, na frente no chão, Rildo. O rasta na frente aí, olha só. O rasta na frente, deu o pinote. Olha só, o rasta. O rasta na frente, tentou o pinote. Tá preso, né, comando? Olha só, na frente ali, ó. Olha só, flagrante da polícia. O flagrante da PM. Flagrante aqui do Major Humberto. Os policiais militares, setor de missões especiais. Pelotão especial. Olha só a pacoteira. Né, comando? Olha só a pacoteira. Que a polícia conseguiu apreender. Olha só, olha só. O flagrante aqui é da polícia. Quantos quilos aqui, comando? Muita maconha aqui, velho. Muita maconha aqui. Tem mais ou menos 50 quilos de maconha aqui, ó. Imprensada aqui, ó. 50 quilos de maconha. Como vocês podem ver aí, é até a dificuldade que a gente tá tendo aqui pra abrir. Tem ou menos 50 quilos de maconha. Essa droga é sua, né, rasta? Hein, rasta? Essa droga é sua. Negativo. Sim, e você correu da polícia por quê? Até assustado só, velho. Tava no esgoto por quê, rasta? Não, não. Aqui é a pista mesmo aí, ó. Deu hipnotes por quê? Como é seu nome todo? Zé Carlos. Quantos anos? Zé Carlos. Quantos anos? 26, 27. Você tem entrada? Já, já. Tem entrada de quê? Hein? Trapo. Furto? Tem traga pro furto. 50 quilos, né, comando? 50 quilos de maconha. 50 quilos de maconha. Pronto para o consumo e pra venda, ó. Olha só o saco. Correu na frente aqui, ó. Na frente aqui, na frente, na frente. Bora, bora, bora. Bora, meu filho. Bora, filho. Bora. Tem mais gente. Cuidado aqui, cuidado aqui, cautela. Se vacilar aqui, cai no esgoto. Suspeitos aqui abordados, é a nossa equipe acompanhando o trabalho preventivo da polícia. Informação que acaba de chegar, informação levantada pela P2 da polícia militar, que ele é suspeito de vários homicídios. Tem uma preventiva que é assinada pelo juiz. Não estava sabendo disso, não. Não sabia. Não sabia que sabia era ele. Cleristânia e Sérgio. Sérgio é a tristeza em pessoa. Viúvo, longe dos filhos, e ele agora está namorando Cleristânia. Mas, naquele momento, Cleristânia termina o namoro. Eles já namoravam há dois anos. O ciúme. O ciúme dele, disse Sérgio, fez com que a namorada desistisse. Ele aí convida a namorada para uma conversa. Bota aqui o nosso poeta. Até aí eu estou certo, poeta? Esse passarinho comendo ao piste. Por bem, o que que acontece? Sérgio chama, chama Cleristânia e tenta a reconciliação. Ela não quer. E ele, então, toma uma decisão. Qual foi a decisão? A de matar, é isso? A de matar. Mas esse ainda não é o final de uma história que começa assim. Sérgio está no limite. Aos 50 anos, acredita que a vida é um fracasso. A primeira mulher morreu. Os filhos, Wellington e Gisele, já estão criados. E para tentar sair dessa tristeza, ele se entope de remédios e tenta praticar meditação. Mas tem algo que o atormenta ainda mais. Um amor que acaba de deixá-lo. Esse amor atende pelo nome de Gleristânia. Ela é a última namorada. Sérgio e Gleistânia se conhecem durante uma aula de meditação. Sérgio acredita que descobriu finalmente o grande amor. E a aposta é tão alta que ele resolve convidá-la para morar junto. O que é morar com ele? Quero. Muito. Mas o que antes era a calma da meditação, agora se transforma num agito absurdo. Você está maluca? Essa semana não vai. Você não vai, não, desse jeito você não vai te ver. Pelo amor de Deus, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai voltar. Com cheiro dessas crises. Você não vai, você não vai. Inseguro. Sérgio tem medo de ser traído. E fica cada vez mais no pé de Gleristânia. Meu, pelo amor de Deus, vai, não vai, dá a linha, vai embora. Até o padrasto da moça dá um conselho. Diz para ela largar Sérgio. Ele não é a unha para você, larga dele. Ela suporta por dois anos, até que põe um fim na história. Não dá, não dá, não dá, acabou o amor. Para se reaproximar da ex-namorada, Sérgio aluga uma casa na rua, onde Gleristânia mora com a mãe e o padrasto. E sempre que os dois se encontram, lá vem brilhante. Chega, 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 meu, você é chato. Chega de Deus, volta aqui, não faz isso. Mas hoje Sérgio está disposto a dar um fim nessa depressão. Ele arma uma emboscada a paraíso. O que já era ruim, vai ficar pior. Eu preciso de você, vem aqui, vem aqui em casa, conversa com você. Sérgio diz para Gleristânia que está muito triste, precisa de ajuda. Posso te aguardar então? A mulher vai até a casa do ex, sem perceber que é uma cilada. Sérgio faz um último pedido. Calma, Sérgio está alterado, está alterado. Eu sei. Gleristânia percebe que ele está alterado e, com todo jeitinho, diz que não. Sérgio, então, decide matar. Por que você não vai matar para mim? Por que você não vai matar para mim? Depois, vai até a cozinha. Abre o gás. Toma vários comprimidos. Quer se matar. Gisele, a filha de Sérgio, sente a falta do pai. Liga várias vezes, mas ele não atende. Ela resolve então ir com o irmão até a casa do pai. Eles encontram o corpo de Gleristânia, ao lado de Sérgio, na cama. Ela, morta. Sérgio, vai ser socorrido e sobreviver. O homem que matou a ex-namorada e depois tentou o suicídio, Sérgio Cardoso de Campos, ingeriu cerca de 40 comprimidos de um forte e calmante, depois de atacar Gleristânia Nóbrega de Melo. O crime ocorreu dentro desta casa e nenhum grito foi ouvido pelos vizinhos. A gente não ouviu nada. Eu só vi uma moça chorando. Não sei qual era. Acho que a filha do rapaz que matou, né? O pintor, de 50 anos, alugou a casa dos fundos da proprietária idosa, que mora na frente. Decidiu estar mais perto de Gleristânia, que morava com a mãe, na rua de cima. Durante dois anos, o casal tentou fortalecer a relação. Ele, viúvo. Ela, solteira, depois de um divórcio. Ambos, com filhos adultos. Mas o padrasto dela revela que Sérgio sempre foi violento. Seu mento demais, ele morava nessa rua. Ela vinha aqui, ele já estava no celular, pedindo para ela voltar. Ele era super possessivo. A polícia tenta descobrir o que Gleristânia fazia na casa de Sérgio. A investigação aponta dois caminhos. Ou ela foi obrigada a seguir até a cena do crime, ou foi atraída para uma emboscada. A filha ligou de forma insistente para o pai desde a uma hora da tarde. No final do dia, ela e o irmão decidiram vir à casa onde ele morava. Aqui bateram palmas, tocaram a campainha e nada. O rapaz, então, decidiu pular o portão. Atravessou o quintal aqui pela lateral. E, ao chegar aos fundos, sentiu um forte cheiro de gás. Foi quando decidiu colocar o braço por entre a janela para abrir o trinco por dentro. Ele entrou na cozinha, já viu marcas da violência. E, ao entrar no quarto, encontrou o pai e a ex-namorada caídos sobre a cama. Ela era muito inocente, acreditava em tudo e em todo mundo. Ele deve ter ligado para ela por algum motivo ou outro. E ela foi inocentemente. Lá deve ter acontecido alguma coisa que só ela vai saber. E levou com ela. Gleristânia levou um golpe no rosto. O ex-namorado usou uma panela de aço como arma. Arrastou o corpo de Gleristânia para o quarto. Abriu o gás e tomou dezenas de comprimidos para tirar a própria vida. Sérgio tratava uma depressão profunda, disse a filha dele na delegacia. A polícia descobriu, ao consultar o sistema, que Gleristânia registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado. Ela contou aos policiais que Sérgio passou a ameaçá-la de morte logo depois da separação. A partir dessa informação, os policiais acreditam que Sérgio não deixou de persegui-la, até o dia em que Gleristânia foi assassinada. A família se reuniu na casa dos pais de Gleristânia durante a manhã. A mãe, muito abalada, teve quase que ser carregada por netos e filhos. A idosa que alugou a casa dos fundos para Sérgio passou mal. Do alto, o helicóptero gravou a movimentação intensa da polícia quando o crime foi descoberto. A operadora de telemarketing tinha acabado de completar 50 anos, a mesma idade de Sérgio. A família insiste em dizer que ambos estavam separados, mas vizinhos contaram uma informação contraditória à polícia. Disseram que viram Gleristânia frequentar a casa do ex-namorado nas últimas semanas. A investigação quer comprovar se os dois de fato voltaram a namorar escondidos da família dela, que nunca aceitou a relação. Os filhos de Sérgio preferiram não gravar. Disseram estar chocados e preocupados com a situação. Ao longo da manhã, limparam toda a casa e deixaram o local depois de separar o lixo em sacolas. Deu para ver o lençol que estava sobre a cama. E aqui, aqui é uma outra questão. Ela não é Gleristânia, é Tatiana. Tatiana tem uma grande paixão. Dança. Qualquer dança. Ela está dançando de samba a forró fácil. Naquele dia, ela tem certeza de que vai se divertir. Ela dança a noite inteira. Põe a imagem dela dançando para mim, por favor. Você vê ela aí? Repara que tem um homem ao lado dela. Ela está dançando e ao lado tem sempre o mesmo sujeito. O que que acontece? Acontece uma coisa. Ela desaparece 11 dias depois. O corpo é encontrado. E a polícia agora quer encontrar este homem. Exatamente este homem. Porque ele é o suspeito do crime. Põe no Cidade. A Luana ainda tenta entender o que aconteceu com a mãe dela. Essa é a primeira vez que ela volta ao local onde o corpo da Tatiana foi encontrado. Eu chego aqui e parece que eu vejo a mesma coisinha do jeito que eu vi quando eu cheguei. Na beira do riacho, Luana procura por respostas que a polícia ainda não foi capaz de desvendar. Ela quer entender o que aconteceu durante 120 horas. Esse é o tempo entre o desaparecimento da mãe até a morte dela. É um sofrimento que, sabe, é uma coisa que se sufoca. Foram dias de angústia à procura de Tatiana, que sumiu depois de sair de um forró. O chinelo da mãe ainda está na beira do rio, como a lápide de um túmulo, para lembrar o exato local onde o auxiliar de limpeza foi encontrada. Luana chegou até a procurar pela mãe nessa área, mas não localizou nenhuma pista. Agora, ela já entende o porquê da busca por ali ter sido em vão. A mãe foi mantida viva por cinco dias e só depois teve o corpo abandonado neste local. Uma pessoa que fez isso daí foi uma pessoa sem coração, sem alma. Para mim não tem coração, não tem alma, sabe? Eu acho que essa pessoa não tem um pai e nenhuma mãe para estar do seu lado, te aconselhando, te dando um apoio que ela dá para a gente. Segundo o atestado de óbito, Tatiana teria morrido no dia 25 de junho, mas o corpo dela só foi encontrado uma semana depois. Luana tenta rever cada detalhe para entender o que aconteceu com a mãe. Tatiana desapareceu no dia 20 de junho. A Tatiana morava com as três filhas e uma neta nessa casa no bairro Vila Olímpia. A auxiliar de limpeza trabalhava de segunda a sexta-feira e aos finais de semana gostava de sair para beber com os amigos, para relaxar um pouco do estresse do dia a dia. No dia em que ela desapareceu, foi justamente isso que aconteceu. Luana, como é que foi aquele dia, aquele sábado em que a sua mãe não voltou para casa? O que você se lembra? Ah, eu se lembro que de manhã ela teve um entendimento com a minha irmã, ela brigou com a minha irmã, ela subiu ali no barzinho amarelo, ficou ali um pouco, quando deu a noite umas oito e pouco da noite, ela veio, tomou banho, se arrumou e subiu essa rua. Segundo a filha, Tatiana foi sozinha para o forró, mas isso era um costume da mãe. Segundo Luana, ela estava solteira. Nas imagens das câmeras de monitoramento do bar, na noite do desaparecimento, Tatiana pode ser vista dançando e se divertindo sem aparentar nenhuma preocupação. Nesse local, ela foi vista saindo acompanhada de um homem que a família desconhece. A Tatiana foi vista pelas amigas pela última vez, por volta das três horas da manhã, saindo do forró com um homem que estava numa motocicleta. Depois disso, tudo que a família tem são apenas alguns testemunhos de pessoas que dizem ter visto a Tatiana ainda com vida. Num desses testemunhos, um homem teria visto ela nesse ponto onde nós estamos. É um amigo da sua mãe e ele confirma que era a sua mãe que estava aqui? Sim, ele confirma que era a minha mãe que estava jogada com um homem de moto do lado. Ele falou que na hora que ele estava vindo de lá de baixo, o homem até apagou o farol e derrubou a moto. Mas ele viu realmente que era a minha mãe, porque todo mundo conhece ela, né, dali da vila. Então todo mundo conhece ela e ele falou que era realmente a minha mãe. A estrada fica numa área rural que liga três cidades. Campinas, onde Tatiana morava, Sumaré, onde frequentava o forró, e Paulínia, onde o corpo dela foi achado. Tatiana ainda foi vista uma última vez a menos de 200 metros de onde ela tinha sido encontrada a caída. Segundo uma outra testemunha, ela estaria sentada neste toco, ao lado desse mesmo homem, numa motocicleta vermelha. E nesse caso, Tatiana estava acordada e estaria pedindo socorro. No momento em que essa testemunha saiu para fora de casa, para ver o que acontecia aqui nessa, que é uma área rural, que não tem iluminação, esse homem de moto, então, colocou a Tatiana na garupa e saiu sem destino. No atestado de óbito, o legista descreve que a causa da morte de Tatiana foi asfixia mecânica e estrangulamento. Luana ainda aguarda o exame do material genético, coletado das unhas da mãe e outros laudos, para saber se Tatiana foi estuprada. Mas o motivo do crime ainda é um grande mistério. Não sei se foi um homem apaixonado, não sei se foi um homem na loucura, sabe, não sei. A filha tem esperança que a polícia consiga o quanto antes com a investigação voltar no tempo e descobrir o que aconteceu a cada minuto dessas 120 horas em que a mãe permaneceu viva na mão do assassino. Pois se aqui é um mistério, há um outro mistério que acaba de ser resolvido. Põe a imagem dos dois aí, por favor. Esses homens que você está vendo, esse é um, há de aparecer outros. Esse também. Eles estão sendo presos porque, corta aqui pra mim, corta pra mim, meu filho, porque eles foram contratados para matar esse homem, você há de lembrar o caso. Esse aqui foi morto, né, numa estrada de terra. Eu lembro naquele dia a carteira dele ficou ali. Ninguém sabia exatamente, até agora, como Vinícius tinha morrido, pois agora a polícia já sabe. Ele foi morto a mando do sócio dele. Do sócio dele. E a explicação é que ele morreu porque tinha usado o cartão corporativo da empresa deles para pagar contas pessoais. O sócio o levou para uma emboscada. Ele tinha contratado esses dois, ele tinha contratado esses dois para, naquela estrada de terra, estarem, esperando o homem chegar, o Vinícius, para matá-lo. De uma história que você há de lembrar porque ela começa assim. Vinícius é um rapaz sem maiores problemas. Leva uma vida normal, levanta cedo, toma café sempre apressado e sai para trabalhar. Ele tem uma loja de venda de carros. Querido pelos amigos, conhece bem este ramo e o lugar perigoso onde trabalha. Dessa vez, Vinícius sai de casa bem mais cedo do que o normal, por volta das cinco da manhã. Mas não chega no trabalho. No caminho é rendido por criminosos. Levado para esta estrada de terra. Horas depois, Vinícius é encontrado. Morro. Cinco tiros. Na cena do crime, alguns aspectos chamam a atenção. As portas do carro estão fechadas. Não há uma única marca de tiro. Do lado de fora, em cima do limpador de para-brisa, a carteira do empresário. Absolutamente nada foi roubado. Começa a clarear quando a polícia de Barueri se movimenta. Na periferia da cidade vizinha, mora um dos homens envolvidos no assassinato. É a casa de Adriano. Os agentes do setor de homicídios descem uma escada. Com a casa cercada, ele não tem como escapar. Vai pra lá. No barraco está, além de Adriano, a mulher e a mãe dele. Uma delas está agitada. Pelo amor de Deus. Vai, demora, se eu se achar, vai ser pior. Na delegacia, Adriano dos Santos se nega a falar. Adriano, quanto tempo antes vocês planejaram esse crime? Como é que foi o acerto? Vocês receberam mesmo 5 mil? Prefere não falar nada. Mantenha a cabeça abaixo adiante da câmera. A investigação, bem sucedida, durou cerca de um ano. Adriano é só a ponta de um iceberg. No dia do crime, a polícia encontrou o morto Vinícius Tomás Schweizer. O jovem levou seis tiros. Quando a polícia desencadeou a operação, o assassino de Vinícius já estava na cadeia. Fábio dos Santos é o autor dos disparos. É o assassino que foi contratado para executar a vítima. Esse Fábio, na época, ele saiu no final de 2013. Ele obteve o benefício da saída temporária no Natal, Ano Novo. E não retornou para a cadeia. Fábio é tio de Adriano. A história de assassinato parecia não se fechar. O Elo é o homem que até então estava acima de qualquer suspeita. Leonardo. Leonardo era amigo de Vinícius. Mais do que isso, era também sócio da vítima. O homem apontado como o mandante do crime. As viaturas que chegam ao setor de homicídios carregam o preso. É Leonardo quem está no banco de trás. Foi surpreendido em casa. Policiais e guardas disfarçados ficaram de campana para capturá-lo. Leonardo, como é que foi exatamente esse plano? Senhor, sem entrevista, por favor. Você nega? Nego. Não foi você que mandou, cometeu o assassinato? Não. Diz que não foi você. O cerco durou três horas, até o instante em que Leonardo apareceu. Depois que a justiça decretou a prisão, a polícia conseguiu agir. Foi neste prédio que Vinícius saiu de carro naquela manhã. Depois da separação, o rapaz foi morar com a família, que ainda vive no mesmo local. A cena do crime está a quilômetros do apartamento que fica em Osasco. A investigação aponta que Leonardo mentiu para tirar o sócio de casa tão cedo. Inventou que um bom negócio seria fechado naquela manhã e que Fábio iria com ele. Depois de pegar o ex-funcionário suposto amigo, Vinícius seguiu as coordenadas do local que Fábio dizia conhecer. Os dois entraram sozinhos nessa estrada em Santana de Parnaíba. Logo depois, nesta outra, de chão batido. A perícia concluiu que o assassinato ocorreu precisamente às seis horas da manhã. O dia clareava quando os dois entraram de carro nesta estrada de terra. O sentido era este aqui. Eles desciam, quando por um motivo desconhecido, Vinícius parou exatamente neste local. Ninguém sabe ao certo qual a desculpa usada por Fábio para que os dois conversassem e parassem o carro bem aqui. O fato é que ele desceu pela porta do passageiro, sacou um revólver calibre .38 e disparou praticamente a queima-roupa contra Vinícius. Ele não teve chances de se defender. Não imaginava que aquilo era uma emboscada. No instante em que abriu a porta, os tiros já foram disparados. A fuga aconteceu logo em seguida. Fábio fechou as portas do carro. Fechou também as janelas. A chave, tudo foi deixado para trás, com exceção do celular que foi levado por ele. Fábio caminhou poucos metros. Repare no local. A região é rural. Há poucos sítios neste local. Mas no ponto exato em que o crime aconteceu, não há sequer uma única testemunha. Ele desceu por aqui e se encontrou com o sobrinho, que estava com uma moto ligada bem ali depois daquela curva. Ele só precisou subir na garupa e desaparecer. A polícia acredita que Adriano pilotou a moto até a própria casa naquela manhã. Afinal, mora a dois quilômetros da cena do crime. A polícia vasculha a casa de Adriano em busca de uma arma. Quer confirmar se o revólver usado no crime ainda está escondido ali. Fábio dos Santos teria recebido 5 mil reais pelo assassinato. Dado parte do montante para o sobrinho ajudar na fuga e esconder a arma. A amizade de Leonardo e Vinícius começou um ano antes da execução. A polícia confirma que o mandante teria comprado um carro da vítima. E foi depois do negócio que ambos resolveram trabalhar juntos. Foi aqui em Osasco que o sentimento de vingança foi despertado. Segundo a polícia, tudo por conta da empresa, onde os dois eram sócios. Um lava rápido, que está bem ali, dentro do estacionamento de um hipermercado. Na época, Vinícius, segundo a investigação, passou a utilizar o cartão corporativo para gastos pessoais. E não teria contado nada ao sócio. O que teria causado um verdadeiro rombo na conta da empresa. Foi justamente este o estopim de todo o crime. Foi a partir daquele momento que Leonardo descobriu a falha na conta bancária, que decidiu então armar a emboscada. Segundo a polícia, foi o ponto-chave, o sentimento de traição, que acabou com a execução de Vinícius, o próprio sócio. Leonardo ainda é o dono do lava rápido. Com uma microcâmera, conseguimos gravar mais de perto. O mandante agilizou os papéis do contrato. Segundo a polícia, fez Vinícius assinar a quebra de sociedade. E teria dado a ele um adiantamento. Cópias de dois cheques foram achadas dentro do carro de Vinícius no dia do crime. Um de quase 5 mil e outro de mais de 3 mil reais. Um detalhe, os cheques eram roubados. A polícia quer ligar outros pontos que não se fecham. Acredita que há mais detalhes nebulosos da relação entre Leonardo, Fábio e até a vítima. Vinícius Tomás. E eu vou, eu vou falar aqui com a nossa capitão Nascimento. Porque a capitão Nascimento vem acompanhando o caso, já tem dois presos. E ela vai nos explicar sobre a questão dos sócios e se há outras pessoas envolvidas no crime. Boa noite, capitão. Boa noite, Marcelo. O Fábio, ele está preso, já estava por tráfico de drogas e agora também responde pelo assassinato. O Adriano também, ele já foi encaminhado para o centro de detenção provisória de Barueri, na Grande São Paulo. Já o Leonardo, ele continua na carceragem da delegacia e a polícia começa agora uma investigação paralela ao crime. Por quê? Porque segundo o delegado, o Leonardo estaria envolvido em crimes de roubo na região. Isso porque testemunhas prestaram depoimento, deram as características de um criminoso parecido com ele. E a polícia acredita que além da motivação do uso do cartão corporativo, a morte teria sido porque Vinícius descobriu que o sócio também era ladrão, Marcelo. Valeu, obrigado, capitão Nascimento. Me dá a imagem, um homem, quatro assaltantes, uma troca de tiros, num assalto a banco. E este era o policial, o policial que morreu. Na troca de tiros, ali estavam dezenas de pessoas que entraram em pânico, quando os assaltantes foram surpreendidos em plena rua, na hora, logo depois do assalto. Aí, dois assaltantes ainda foram presos, quatro outros foram agidos, quatro mortos e o policial também. E quem nos conta é o nosso Afonso Mônaco. Põe o Afonso. Um tiroteio à luz do dia. Nunca vi tanta bala, era um filme de faroeste. Você via bala para tudo quanto é lado. Câmeras de segurança registram cenas de pavor. E a reação dos policiais na caçada aos criminosos. Piracicaba, interior de São Paulo. Manhã do dia 4 de agosto, terça-feira. Foi a data escolhida por uma quadrilha especializada em assaltos a banco, para agir neste bairro tranquilo da cidade. Essas são imagens exclusivas que mostram boa parte da movimentação na rua onde o assalto aconteceu. Foram gravadas por uma câmera de segurança giratória, instalada na mesma calçada onde fica o banco, a cerca de 20 metros. Já essa câmera de segurança da lotérica, que fica quase em frente ao banco, mostra a chegada do primeiro assaltante. Ele encosta esse veículo branco a poucos metros da porta da agência bancária. Repare, são 10 horas e 4 minutos. A imagem não mostra, mas logo em seguida, o motorista se junta a outros 5 integrantes do bando, que estavam nessa praça, bem próximo à agência. Segundo testemunhas, todos estavam disfarçados. Usavam uniformes roubados de uma empresa da região. Todos de uniforme azul, boné e óculos de sol. De acordo com a polícia, no momento em que o grupo chegou, um membro da quadrilha entrou primeiro com uma arma de plástico. Por isso, não foi barrado na porta giratória. Essa testemunha, que prefere não se identificar, logo desconfiou do pior. Você percebeu alguma coisa estranha? Eles já estavam posicionados. E você tentou passar uma informação para a sua filha? Eu tento passar uma informação para a minha filha. O que você ia dizer? Eu ia dizer, Bianca, tem alguma coisa estranha aqui. Foi a hora que um percebeu, chegou para mim e falou assim, se você não guardar esse celular, eu vou estourar a sua cabeça. Um dos homens do bando tentou entrar com uma mochila no peito, cheia de armas. A terceira vez que apitou, o gerente fez assim, que não era para deixar. O segurança foi lá e abriu. Daí abriu, daí eles entraram. Daí foi muita gritaria. Eles berravam. Lá dentro eles berravam muito, muito. Você lembra o que eles falavam? Eles falavam que eles iam matar todo mundo, que eles queriam dinheiro, que eles iam matar todo mundo. Mas afinal, por que o vigilante liberou a porta contra a ordem do gerente e sem que fosse feita a revista? Ele alegou que o primeiro indivíduo... Aquele que entrou com o revólver de plástico. Aquele que entrou com o revólver de plástico. Ele veio por detrás, encostou um objeto nas costas dele e determinou para que ele fizesse a abertura da porta. Os outros assaltantes logo renderam o gerente, os funcionários e dominaram os clientes. A testemunha conta que na saída, os assaltantes chegaram a comemorar o sucesso do roubo e deram vários tiros para o alto. Como se tivesse, ganhamos, ganhamos. Saíram na rua, já soltando tiro. O que a quadrilha não sabia é que a polícia já suspeitava de um assalto naquele dia. A polícia federal acabou rastreando uma informação, uma denúncia anônima de que essa quadrilha faria um furto a caixa eletrônica no dia 4 mesmo que aconteceu essa ocorrência. 4 PMs, sem fardas, foram para a frente do local naquela manhã. O objetivo era começar a preparar a defesa da agência. Um deles percebeu a ação dos assaltantes e comunicou via rádio. A câmera da lotérica mostra a chegada de dois PMs a Paisana. Vejam, um deles está de camiseta rosa e arruma a arma escondida na cintura. Logo depois, surge um outro carro usado pelos criminosos que passa bem ao lado do veículo que a quadrilha já tinha estacionado. Os assaltantes já estão guardando dinheiro no carro da fuga. Neste momento, o PM de camiseta rosa vai na direção da quadrilha atirando. O motociclista que passava na rua bem naquele instante se assusta. Larga a moto e corre para a lotérica. Outros clientes se aproximam para ver o que está acontecendo. O policial troca tiros e tenta se proteger atrás de um carro, mas acaba sendo baleado. Gravemente ferido, o PM vai embora com a ajuda do colega. Esse outro motociclista dá meia volta. Um homem na esquina pede para que os carros parem. Eles estacionam no meio da rua e alguns motoristas começam a dar ré. A câmera de segurança ainda registra a aproximação de policiais fortemente armados. Um homem que parece ser um policial à paisana corre com os braços abertos em direção aos outros policiais. Na lotérica, muita gente assustada. Neste outro estabelecimento, também. O policial ferido foi levado ao hospital, mas não resistiu. João, Guilherme e Estevam tinham 34 anos, 14 na polícia militar. Três dias depois do assalto, nós conversamos com o pai, o irmão e a esposa dele. A família está inconsolável. O João era, como o Felipe disse, o irmão que todo mundo queria ter. Ele era o marido que qualquer mulher queria ter. Ele era perfeito. Este funcionário de um bar próximo ao banco foi baleado na perna esquerda. Ele é socorrido por um policial até a chegada do SAMU. A rua fica tomada de gente. Quatro assaltantes morreram. Dois foram presos e quatro ainda estão foragidos. Os assaltantes usaram dois carros roubados na fuga. Este veículo preto foi o último. Quando chegaram neste canavial, eles decidiram seguir a pé e se esconderam numa mata fechada. Dois helicópteros e dezenas de policiais foram usados na caçada, que não parou nem durante a noite. Mas até agora, eles não foram capturados. No mesmo dia, Gabriel Silva Tomé, de 22 anos, foi preso por porte de entorpecente e munição de arma. Aos PMs, ele confessou que fazia parte da quadrilha. Receberia três mil reais para dar cobertura na fuga. A polícia já ouviu os dois vigilantes do banco e tenta esclarecer se o segurança que permitiu a entrada do homem com a mochila de armas estava ajudando o grupo. Segundo a polícia, todo o dinheiro do roubo foi recuperado. Os valores não foram revelados. Os dois bandidos presos vão responder por tentativa de roubo qualificado, resistência, porte ilegal de armas e formação de quadrilha. Violência que a família do PM João Guilherme não consegue esquecer. Eu sei que não é herói, porque ele não... ele tem o... ele podia ser uma outra profissão. Mas ele falou, pai, eu vou ser policial. Impressionante. Vê se eu não estou certo. Quando o repórter é um craque como o nosso Afonso Mônaco, a história vai numa corrente que vai nos prendendo a cada passo da história. Por isso que o Afonso Mônaco é um grande repórter há 350 anos, só perdendo para o nosso Percival, que faz isso há 510.